Vamos com informação aqui de Maringá, um acidente violento que aconteceu no final da avenida Pedro Taques aqui em Maringá. Condutor indo na frente, a esposa com outro veículo atrás, de repente o acidente e o capotamento foi fatal, lamentavelmente. Reportagem vem comigo, nossa equipe esteve no local, você Camila. Essa Fiat Strada, conduzida por um homem de 33 anos, capotou na avenida Pedro Taques. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia por esse trecho de reta que fica no Jardim Sumaré, quando perdeu o controle nesse ponto e acabou colidindo com o poste que fica no canteiro central. A gente percebe os estragos, principalmente na base desse poste, que acabou sendo tombado com o impacto da batida. Na sequência, o carro capotou aqui mesmo, nesse trecho, e a gente percebe inclusive algumas peças do veículo que se desprenderam e ficaram aqui no local. Na sequência, com o escapotamento, o carro ainda atingiu uma placa de sinalização que ficava aqui nesse canteiro central e que também acabou sendo arrancada. Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, o motorista de 33 anos não usava o cinto de segurança, por isso ele foi ejetado para fora do veículo. A equipe médica do SAMU foi chamada para atender a socorrência, mas infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Para os moradores do bairro, a gravidade do acidente poderia ter sido menor se não houvesse o poste no canteiro. Pode ver que não tem nenhum fio nele, não serve para nada. E é o único na avenida, pode ver que não tem mais poste algum. Vocês já tinham notado isso? Já sabiam do risco? Não, até eu nem tinha reparado esse poste ainda, né? Eu nunca tinha visto ele. E eu passo por aqui sempre, né? Porque eu moro aqui na rua de cima e utilidade alguma esse poste. A esposa do condutor do carro seguia pela mesma avenida logo após, em um veículo diferente, e presenciou o acidente. Ela precisou ser socorrida e encaminhada em estado de choque ao hospital. O corpo do homem de 33 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. Ele foi liberado na manhã de domingo e velado na capela do Cemitério Parque. Legenda Adriana Zanotto